Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver, acordo de não persecução penal é tema de palestra no Ministério Público. Você vai saber mais sobre esse assunto na entrevista do coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal. Nas ruas de São Luís, a população pergunta e o MP responde. E ainda, o Ministério Público do Maranhão realiza audiência pública para tratar de medidas administrativas de descarte de medicamentos usados. O MPTV está no ar. Em 2017, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, publicou uma resolução que permite ao MP firmar acordos de não persecução penal. O que é uma novidade e merece atenção. O acordo seria uma prática para crimes de pequeno e médio potencial ofensivo e que evitaria a ação penal. O assunto foi tema de uma palestra na semana passada na Procuradoria-Geral de Justiça. Confira. O acordo de não persecução penal é uma prática ainda pouco difundida. Para ser proposto ao investigado, é necessário que o crime tenha pena mínima prevista inferior a 4 anos e não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. O envolvido também deve confessar de maneira formal a sua autoria. As condições para a efetivação do acordo são reparar o dano ou restituir a vítima, renunciar voluntariamente a bens e direitos, prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas, pagar prestação pecuniária e cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público. Caso o investigado não cumpra o acordo, o MP poderá oferecer a denúncia. Esse assunto foi o tema da palestra do promotor de justiça, Paulo Rogério Sanches Cunha, do MP de São Paulo. Segundo ele, o acordo de não persecução penal tem a finalidade de dar celeridade na resolução dos crimes de menor gravidade. É muito importante, principalmente, discutir esse assunto no Norte e Nordeste, que são duas regiões do Brasil que abraçaram a justiça penal consensual. Uma justiça que acaba sendo uma solução para essa justiça cara e morosa que nós temos. Ninguém mais suporta a justiça conflitiva. Então que vivamos essa nova fase da justiça consensual. O acordo de não persecução, que foi o tema da palestra, hoje é um dos principais instrumentos dessa justiça, justiça consensual. E deve, sem dúvida alguma, fazer parte do dia a dia do futuro promotor de justiça criminal. O coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, o promotor José Cláudio Cabral Marques, foi o mediador da palestra. Para ele, o poder público precisa oferecer respostas mais eficientes à problemática da criminalidade no Brasil. Essa justiça penal tradicional, ela não é mais viável. Nós vamos nesse caminho precisar cada vez de mais delegados, mais policiais, mais juízes, mais promotores, numa sequência infinita. Que, dadas as condições econômicas do país e do Estado, isso tem que ser encontrado uma alternativa. Alternativa nós estamos encontrando e sugerindo que para os crimes de médio e pequeno potencial ofensivo, eu resolva, eu encontro uma resolutividade através desse consenso, dessa negociação. Nós devemos focar, essa máquina cara, pesada, ela deve focar, na verdade, é nos crimes violentos, e nas organizações criminosas, e também nos crimes de colarém branco. Essas, esses crimes, essas organizações, essa natureza de crime, é que realmente causa insegurança a população e danos sociais. Porque na hora que a corrupção, na hora que a organização criminosa de todas as vertentes, elas atuam, elas atacam o erário público. Então isso vai repercutir na educação, na saúde, no transporte, na habitação. E é justamente sobre o acordo de não persecução penal que vamos continuar falando sobre esse assunto. Estamos recebendo no MPTV o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público, o doutor Cláudio Cabral. Olá, promotor. Seja bem-vindo à MPTV. Tudo bem. É um prazer estar novamente aqui na MPTV falando de assuntos inerentes ao Ministério Público. Promotor, agora há pouco nós exibimos uma reportagem sobre essa palestra que aconteceu semana passada aqui em São Luís, com o doutor Rogério Sanches, explicando um pouquinho sobre a importância de implantar o acordo de não persecução penal. Para que o nosso telespectador, que está acompanhando o programa agora, tenha uma opinião mais ampla sobre esse assunto, o que é esse acordo? O nome está dizendo. O acordo é um consenso e segundo a resolução 181, que é de agosto de 2017, modificada pela 183, que é de janeiro de 2018, do Conselho Nacional do Ministério Público, é a possibilidade da pessoa cometer um crime cuja pena mínima e não máxima, seja inferior a quatro anos, ele poder se dirigir ou ser convocado pelo Ministério Público para propor que, ao invés de um processo, ao invés de cumprir penas privativas de liberdade, ele possa cumprir restrições de direitos. A gente não pode nem falar que vai cumprir penas restrições de direitos, porque não houve processo, não houve devido processo legal e não houve ampla defesa. Então, é uma mitigação da obrigatoriedade do proporcional de justiça de oferecer uma denúncia, no caso de haver indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, vindo de um inquérito ou da sua própria investigação. Então, chegando lá ao Ministério Público, ou convocado ou se apresentando espontaneamente, ele pode concordar que ele sofra, que ele atenda determinadas condições. Mas, para isso, nós temos que obedecer requisitos que estão na Resolução 181. Primeiro, não pode ser crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Então, tem um critério, né? Tem critérios. Vários critérios. Vários critérios. Quais seriam eles? O primeiro que eu falei já, que é pena mínima... Em quatro anos. Inferior a quatro anos. Isso é o primeiro. Depois, que a pessoa não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça. que não seja hediondo, que também não seja passível de transação penal, porque isso aí já é competência do Juizado Especial Criminal. Em termos de reparação de danos, essa reparação de danos não pode ser superior a 20 salários mínimos. Então, são critérios bem objetivos, fáceis de você detectar, que vai desafogar tanto as delegacias de polícia, vai desafogar. Tanto o Ministério Público, principalmente os promotores criminais, como a Justiça Criminal. Desafogar no sentido de que vai dar fôlego para o delegado de polícia, para o promotor criminal, para o juiz criminal, trabalhar naquilo que interessa, que seria o nosso foco. O crime violento, as organizações criminosas, os crimes de colarinho branco. É isso que tem que ser o foco da Justiça Criminal. Nós somos uma máquina muito grande, nós somos uma máquina pesada, nós somos uma máquina cara, que precisa ter foco, precisa ter estratégia. Essa estratégia que nós queremos é essa. Esta criminalidade não violenta, essa criminalidade que pode ser tratada de uma maneira diferente, por exemplo, evitar que essas pessoas sejam levadas ao sistema prisional e ali se contaminarem com organizações criminosas, com facções, a gente tem um tratamento diferenciado. Esse aqui é, na verdade, o objetivo, que é o senso, que é a vontade do que sai do Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, se essa resolução passar a ser aplicada, vai promover uma verdadeira mudança no processo penal, né? Eu acho que primeiro tem que ver a mudança de mentalidade. Nós acabamos de receber umas estatísticas do caopo criminal, da minha assessoria. Sim. E, por exemplo, das delegacias de polícia e das tantos DP's, como das especializadas, nós, do que nós temos, do controle externo da atividade policial, através das visitações, 270 inquéritos policiais poderiam já ser encaminhados para o Ministério Público para fazer esse acordo de uma perseguição penal. Esse é o total. Então, é um número expressivo, né? É. Então, senhora, você tem uma ideia. E essas mesmas estatísticas apontam que nós temos, no momento, cerca de 4 mil inquéritos tramitando em DP's especializados na capital. Então, desses inquéritos, nós temos 6.6 que podem ser aplicados a acordo de uma perseguição penal. Essa experiência já é utilizada em outros países, ou tem conhecimento em outros locais? Como seria isso? Tentar-se bem claro, né? Sim. Para quem não é da área. O que nós temos, em direito comparado, nós temos, por exemplo, o plea bargain nos Estados Unidos, ou o guilt plea também nos Estados Unidos, mas ali tem um protagonismo do Ministério Público, porque não é nem o Ministério Público, porque nos Estados Unidos não tem um Ministério Público. Ele tem um prosecutor, que é o promotor de justiça. Sim. Mas o prosecutor pertence ao poder executivo. Então, há um protagonismo nos Estados Unidos do Ministério Público, perdão, do promotor de justiça, no sentido de ele procurar, ou ser procurado, por ele, ou altura de crime, ou sua defesa, e fazer um acordo. Esse acordo visa o quê? Ele se declara culpado, ou ele faz um acordo, para reduzir a pena que vai ser imposta. Como há uma decisão, há um entendimento da Suprema Corte, de que a independência de poderes, o poder judiciário, não poderia se intrometer nessas decisões, nesses acordos feitos pelo promotor de justiça, o judiciário apenas homologa. Esse é o pli bargain e o pli guilt. Existe também o nolo contendere americano, que se assemelha muito à nossa transação penal e à composição civil. Quer dizer, eu não quero brigar, eu não tenho interesse de me arriscar, de gastar dinheiro. Num processo, o nome está dizendo nolo contendere. Então, eu não declaro culpa. Sem contenda. E eu não declaro culpa, só está dizendo assim, olha, vamos parar com isso aqui, o que eu tenho para resolver com você? Essas são as decisões, os institutos americanos. Nós temos o patejamento italiano, que eu acho assim, na mesma forma de entendimento, o patejamento é muito próximo do acordo de não perseguição penal. porque há um protagonismo inicial do Ministério Público e lá a carreira do Ministério Público e da magistratura é a mesma, você faz um concurso. Você, depois de ingresso na magistratura, você vai saber se vai fazer parte da investigação ou da atividade judicante. Mas lá no início, há um protagonismo do membro do Ministério Público e da magistratura, em seguida, isso tem que passar pelo crivo do juiz. Na legislação alemã, é o abstraxa. Já a alemã, o protagonismo é do juiz. Ele é que decide quase tudo, o Ministério Público fica quase que ao lado. Quer dizer, nós temos vários institutos que são nossos parâmetros. E foi ali que, desde o Juizado Especial Criminal, Composição Civil, Transação Penal, Suspensão Condicional do Processo, nós fomos buscar elementos que vão chegar até o acordo de não perseguição penal. Por mais que possa parecer interessante, alguns doutrinadores sustentam que essa resolução fere a Constituição Federal. O senhor concorda? Há um entendimento nesse sentido, corroborando com esse ponto de vista, que, por ser resolução e não lei federal, ele seria uma norma inconstitucional, porque teria que estar disciplinado, normatizado, através de uma legislação vinda do nosso Congresso Nacional. Esse é um argumento. Esse argumento, ele, na verdade, foi colocado dentro das ADIMs. Nós temos duas ADIMs, uma da OAB e outra da AMB. Mas o argumento contrário, isso, ele está lá no artigo 5º, para o segundo da Constituição Federal, que diz assim, que as normas referentes a direitos humanos, não só aquelas que estão inseridas no artigo 5º, ou espaçadas na Constituição Federal. Elas também estão inseridas em tratados internacionais, tratados de convenções internacionais, que são normas supralegais. Quando o Ministério Público, ou, perdão, quando o país, tanto falar Ministério Público, eu fico repetindo, quando o país, ele é signatário, por ser membro das Nações Unidas, desses tratados, dessas convenções, essas normas passam a ser acima, estão acima das nossas normas, que disciplinam essas matérias, por serem referentes a direitos humanos. Por que eu falo em direitos humanos? E esse é o outro argumento. É que, quando você tem essa possibilidade de conversar, de consensuar, de chegar a um acordo com um membro do Ministério Público, é mais interessante em alguns casos. Por exemplo, tem situações que aqui nós colocamos, e já me adiantando, na questão do que está sendo tratado com o Procurador-Geral, com a SESCINST, com a Escola Superior, nós estabelecendo alguns crimes, como o projeto piloto. Sim. Porque, metodologicamente, não adianta você abarcar o mundo com as pernas. Então, é mais fácil você fazer um projeto piloto, fazer recortes, e daí você aprender com seus erros e acertos. Então, o que está sendo mais ou menos tratado? Crimes de furto, estelionato, apropriação em débita, alcoolemia no trânsito, são os crimes de trânsito. Sim. E, se está faltando algum, não lembro agora. Porto de arma. Sim. Porto de arma. Então, são, a gente vai ver assim, alcoolemia faço na autoria. Porto de arma, se eu fui preso com um porte, o que eu vou fazer? O que? Tentar postergar, no máximo. Dois que vão dar um trabalhinho, que a gente está vendo até, por exemplo, no mutirão, que nós temos mutirão em andamento e nas delegacias, é a questão do furto. Quando não houver autoria, não tem como chamar para fazer o acordo do que eu não sei quem é o autor. Estelionato, a mesma coisa, feito pela internet, caixa eletrônica, etc. Então, em determinados casos, eu acho que tem que ter uma racionalidade de ambos os lados. Uma racionalidade no tratamento da justiça criminal, de saber o que é interessante fazer, e uma racionalidade do autor do delito, do fato. Ele diz assim, olha, as provas já foram coletadas pela polícia ou pela investigação. Eu fui preso em flagrante, as provas estão lá, o que eu tenho que fazer? Gastar dinheiro para tentar procrastinar o final dessa coisa. Quanto custa isso? É só fazer um cálculo, uma análise econômica do direito. Quanto vai me custar isso? O que o Ministério Público está me propondo? É mais interessante que eu tentar ficar aqui empurrando esse processo. Mas aí não violaria o artigo 42 do Código do Processo Penal, que afirma que o Ministério Público não pode desistir da ação penal? Isso vem, esse paradigma, que nós falamos paradigma, ele vem sendo, aos poucos, fracionado, desde a lei 9.099, barra 95, que é a lei que regulamenta os juizados especiais criminais. Eu tenho um caso interessante, que quando a lei 9.099, ela foi editada, em 95, eu estava em Bacabal. Eu era promotor de justiça de Bacabal. Sim. E para a gente foi um horror aquilo ali, assim, a gente não sabia nem o que fazer. Gente, como é que pode fazer um acordo? Cadê o devido processo legal? Cadê a ampla defesa? Cadê o processo em si? A gente, no começo, a gente apanhou muito. Então, mas isso vem sendo, são três institutos dos juizados especiais criminal que vêm nesse mesmo sentido. Nós temos a composição civil, que é para a reparação de danos morais e ou materiais. Nós temos a transação penal, que visa evitar a aplicação da pena privativa de liberdade. E nós temos, já, veja lá, lá atrás, em 95, nós tínhamos a suspensão condicional do processo. Que na suspensão condicional do processo, tem prisão em flagrante, tem o APF, tem inquérito, ele é tratado nas varas criminais. E tudo isso passa por um acordo, Ministério Público, o autor do fato, ou no caso da composição civil, a vítima e o autor do fato. Então, desde ali, houve uma mitigação, né, dessa, dessa, desse poder, dever, o Ministério Público oferecer a denúncia, a obrigatoriedade do oferecimento da ação penal ou da desistência. Isso vem sendo tratado, porque, esse é o processo penal tradicional. A gente já viu que é uma coisa que não se encaixa. No panorama atual. Na atualidade, né, o mundo mudou muito. O nosso código, processo penal, nosso código penal é de 1940. Imagina qual era a criminalidade de 1940, qual era a dinâmica da sociedade. Quase 100 anos. De 1940, toda essa questão de informação que nós temos da velocidade do mundo. E nós queremos ainda fazer processo penal com aquele monte de processo, aquela burocracia interminável, audiências em cima de audiências, apesar de 2008 ter duas reformas no código de processo penal, uma inerente aos ritos processuais, mas, como eu falo, a nossa geração, eu tenho 26 anos no Ministério Público, não vou dizer a idade, não é? Mas a nossa geração é uma geração de transição. Quem vai modificar essa realidade com toda essa tecnologia, todo esse aparato de PJE, de WhatsApp, de internet, é essa geração que está chegando. Eles estão mais acostumados a isso. nós ainda somos muito presos a papel, esse processo penal tradicional. Lembrando aqui um pouquinho para enriquecer um pouco nossa conversa, eu acho que a gente tem que separar a questão da criminalidade. Nós temos uma criminalidade que ela não deve ter contato nenhum com o sistema prisional e ser tratada de uma maneira diferente, que é essa que nós chamamos da segunda velocidade. A primeira, aquele processo penal tradicional é a violenta que ela precisa de um tratamento diferenciado. Infelizmente, algumas vezes, por exemplo, vamos pegar a questão atual do feminicídio. Feminicídio, muitas vezes, a pessoa não tem nenhum passado, nenhum antecedente criminal, mata a mulher. Você vai dar uma restrivação de direito? Não pode. Mas, ainda assim, essa pessoa tem que ser vista como criminoso eventual. Há uma política criminal diferenciada para a questão do feminicídio, violência doméstica, mas ele não pode ser visto como uma pessoa pertencente a uma organização criminosa. Sim. Então, esse é outro ponto. Aquele que comete crime violento, mas não pertence a organizações criminosas. E, a terceira velocidade, é aquele que pertence a organização criminosa, são violentos, são pessoas perigosas, precisam ser neutralizados, uma maior periculosidade. Precisa ser neutralizados e um tratamento no sistema prisional diferenciado também. Nada de progação de regime, a questão que está sendo tratada até agora no Congresso, a questão das visitas íntimas, também não, a questão do parlatório para advogados, isso tem que ser tratado com seriedade, a OAB tem que enfrentar o problema, eles se comunicam através da família, através dos advogados, e isso é uma grande verdade. Então, é você separar. O que eu posso tratar é, sem pena privativa de verdade, aquele que é eventual, que infelizmente precisa de um tratamento mais rigoroso até para ele, isso sirva de exemplo para ele e para a sociedade, e aquele que você vai dar um tratamento totalmente, porque realmente tem que ser neutralizado. Promotor de Justiça, Cláudio Cabral Marques, coordenador do Caop Criminal, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Eu que agradeço. No próximo bloco, MP realiza audiência pública para tratar de medidas administrativas de descarte de medicamentos usados. É um instante só. Fazer o descarte de medicamentos vencidos ou que sobraram de algum tratamento jogando-os no lixo comum ou no esgoto doméstico não é uma boa solução. Isso porque os sistemas de tratamento de esgoto não conseguem eliminar algumas substâncias dos medicamentos que acabam contaminando o meio ambiente, podendo assim também causar danos aos seres vivos. A primeira promotoria de justiça especializada na proteção ao meio ambiente, urbanismo e patrimônio cultural e a segunda promotoria de justiça de defesa da saúde do município de São Luís vão realizar no dia 1º de outubro no Centro Cultural do MP às 3 da tarde uma audiência pública para tratar de medidas administrativas de descarte de medicamentos usados. Sobre esse assunto eu converso agora com o promotor de justiça Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior. Olá promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Obrigado, boa tarde. Promotor, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador qual é o objetivo dessa audiência. Essa audiência pública surgiu por uma demanda do Fórum Estadual de Educação Ambiental preocupado com o alto grau de contaminação que os medicamentos vencidos ou medicamentos descartados por estarem vencidos ou não mais usados tem no meio ambiente porque são substâncias químicas que uma vez descartadas no ambiente nos rios, nos lagos, nos próprios terrenos eles se misturam à natureza e acabam voltando para o ser humano de outra maneira. Então, há uma demanda de educação ambiental da população e há o projeto institucional de planejamento estratégico que é o de valorização de resíduos e esses medicamentos eles estão sujeitos à logística reversa. O ideal é que o medicamento que não interessa mais ao usuário ou ao consumidor ele volte para o mesmo processo produtivo ou outro processo produtivo, ou seja, que ele não seja descartado da natureza porque a possibilidade dele se autodepurar com a natureza não existe. Qual seria a orientação por exemplo para a população que nos assiste agora qual seria o destino correto para esses medicamentos? O destino correto de todo medicamento é ele voltar para a farmácia para um container instalado na farmácia onde a pessoa possa pegar aquele medicamento e colocá-lo porque ele não interessa mais. O detalhe é que o Maranhão ainda não tem uma legislação específica como por exemplo o estado do Paraná possui que prevê como esse medicamento vai ser entregue na farmácia como a farmácia vai entregar para o distribuidor e o distribuidor até o fabricante que é o que deve acontecer com vários produtos que o consumidor tem na sua casa vai desde a embalagem de plástico com a embalagem de vidro até as pilhas e baterias o óleo lubrificante do carro e entre isso também está o medicamento então o ideal é que a gente comece a construir isso e para fazer esse trabalho acontecer no Maranhão a gente precisa que a sociedade se engaje ou seja que ela perne a sua preocupação e se comprometa enquanto consumidor a dar o início a essa cadeia de logística reversa ou seja nesse aspecto ainda a gente está engatinhando ainda muito o estado do Maranhão engatinha muito nesse aspecto por isso essa audiência pública é necessária porque a população precisa demandar isso do poder público há iniciativas isoladas muito boas porém ainda muito isoladas de universidade e até do tribunal de justiça no sentido de recolher essas embalagens e esses medicamentos e levá-los à incineração ou à destruição só que é muito pequeno diante do universo populacional de 7 milhões de habitantes ou seja o ideal é que o estado do Maranhão tenha um trabalho nisso os municípios tenham e com isso você consiga ter um retorno desses elementos para o processo produtivo ou seja para que eles não voltem ao meio ambiente nessa audiência pública que vai ser realizada dia 1º de outubro como é que vai ser a didática como é que vai ser a disciplina na agenda dessa audiência essa audiência pública tem todos o seu tempo muito bem delimitado falará a Abra Farma Associação Brasileira das Farmácias que vai colocar como é o processo como as farmácias no Brasil todo estão trabalhando para receber esses medicamentos o curso de farmácia do Instituto Florence vai mostrar a sua experiência nesse aspecto porque eles têm um trabalho de recolhimento de medicamentos usados serão ouvidos também representantes do governo do estado do município de São Luís e depois a palavra será afranqueada para quem queira contribuir com ideias com sugestões para esse processo Promotor o costume da população é que quando verifica geralmente todo mundo tem em casa uma caixa de medicamentos uma caixa de remédio aí diz tempos em tempos você analisa se aquele medicamento está ou não dentro da validade quando constatado que passou da validade geralmente a população descarta no lixo qual é o risco quais são os impactos principalmente para o meio ambiente de uma atitude como essa que é tão comum para a gente exatamente por isso que a gente quer dialogar com a população e por isso também que a promotoria da saúde a doutora Glória Mafra estará conosco naquele momento a medicação primeiro nós temos que combater a automedicação é um problema de saúde pública que precisa ser trabalhado e a automedicação acontece também quando um dia um médico me receita um medicamento eu uso aquele medicamento me sinto curado mas guardo o medicamento e depois resolvo usá-lo quando eu acho que devo guardar o medicamento traz esse problema de saúde consequentemente muitas vezes o medicamento vencido fica colocado e as pessoas às vezes usam do tipo eu abri mas acho que ele ainda pode ser utilizado então há esse problema de saúde na população dependendo de como foi armazenado também perde o seu efeito pode perder o seu efeito como pode trazer outros efeitos esse ponto o pessoal da farmácia conhece bem isso só que quando esses medicamentos são lançados na natureza por exemplo no lixo mesmo o que vai acontecer? eles vão se decompor e eles podem voltar tanto através da água que nós consumimos principalmente porque o sistema de tratamento de água não consegue depurar os elementos químicos como podem voltar através de alimentos mesmo ou seja solos contaminados que são utilizados e amanhã você está consumindo uma batata que tem um elemento químico que veio de um antibiótico que foi abandonado na natureza ou seja o impacto é muito grave para a população era isso que eu ia lhe perguntar a população que está assistindo por exemplo pode pensar mas tem uma estação de tratamento de esgoto para tratar essa água só que a estação de tratamento ela faz o papel dela mas não está preparada para tirar todos esses elementos químicos da água né? isso acontece em dois momentos tanto na questão dos esgotos sim ou seja o esgoto tratado que o tratamento básico não vai eliminar que isso cai na natureza e vai parar por exemplo nós temos uma cidade litorânea vai parar em moluscos peixes ou seja nos mariscos que nós consumimos eles podem estar cheios de metais pesados de elementos químicos que vieram através da água que não foi tratada como ele pode vir pelos próprios rios a partir de que? solos que vão se contaminando com o descarte dos remédios e eles vão parar na água dos rios que é captada tratada mas esse tratamento não é suficiente para eliminar e vem para a nossa torneira é o que acontece por exemplo com agrotóxicos por exemplo nós não temos dados no Maranhão mas em todo o Brasil nós já temos esse efeito os agrotóxicos sendo encontrados na água potável a água fornecida à população por quê? porque eles caem na natureza a partir da produção agrícola então a necessidade da população começar a colaborar no sentido de reduzir essa contaminação ou seja a ideia é descontaminar a natureza logo no início da entrevista o senhor falou que o Maranhão não tem uma legislação específica o que nós temos a nível de Brasil por exemplo de legislação em termos de descarte de medicamentos a principal legislação que fundamenta é o artigo 33 da lei 12.305.2010 que é a lei de política nacional de resíduos sólidos que estabelece quais são os resíduos sujeitos à logística reversa entre eles estão os medicamentos no âmbito nacional ainda falta um acordo setorial a ser celebrado entre fabricantes distribuidores varejo para que se defina quais são as etapas dessa logística reversa entretanto isso não inibe que estados e municípios legislem sobre a matéria é o caso como eu citei do Paraná onde já existe legislação regulamentada e funcionando que permite com que o medicamento volte para a farmácia na farmácia ele volte para o fabricante e com isso tanto você reduz o risco da pessoa voltar a se medicar indevidamente que é um problema social grave de saúde quanto você elimina a contaminação da natureza com aqueles medicamentos isso vai ser explicitado durante essa audiência pública com as duas promotorias né isso as duas promotorias falaram o objetivo principal da audiência pública é ouvir a população mas ao mesmo tempo abrir os olhos da população para isso da sociedade para isso tanto nós teremos fala de quem de professores do curso de farmácia que relatarão o que eles têm encontrado com relação às pesquisas que têm feito a própria indústria de farmacêuticos que vai falar e assim nós teremos ali presentes cursos de farmácia de enfermagem conselho regional de farmácia para tratar desses dois assuntos que estão muito próximos embora sejam de tratamentos diferentes por promotoria diferente mas eles são muito próximos ou seja nós temos a necessidade de que a população não acumule esses medicamentos usados ou sem uso e que ela também não coloque isso na natureza ela tem uma forma de devolver isso para a logística reversa seja para o processo produtivo original é possível que nesta audiência surjam algumas recomendações ou medidas com esses geradores de resíduos existe uma perspectiva de que tem uma finalização como essa? um dos objetivos dessa audiência ao conversar com as farmácias conversar com a sociedade é pautar uma proposta de trabalho na qual tanto o setor produtivo quanto os consumidores colaborem espontaneamente nós possamos ter uma espécie de acordo um termo de compromisso no estado do Maranhão para identificarmos os fluxos mais viáveis para a volta desses produtos e a participação do consumidor e do comerciante em armazenar adequadamente e dar uma destinação final ambientalmente correta promotor fique à vontade então para convidar a comunidade para participar dessa audiência dia 1º o convite está aberto para toda a sociedade principalmente as pessoas que trabalham com o setor de resíduos sólidos e com o setor de saúde é muito importante porque a logística reversa de qualquer produto ela começa com o consumidor é ele consumidor que tem o produto que tem a embalagem e que tem a capacidade de devolvê-lo mas ele precisa e aí vem a colaboração do setor de comércio e serviços ele precisa saber aonde ele pode devolver esse produto para que ele espontaneamente leve e esse comerciante volte com esse produto da mesma cadeia que o trouxe ou seja porque a gente sempre fala que a logística reversa porque um dia esse medicamento para chegar na cidade de São Luís ele foi fabricado numa indústria ele foi colocado num transporte para um distribuidor esse distribuidor levou para um armazém que chegou para a farmácia e chegou ao consumidor é só fazer a cadeia de volta como se fosse um ciclo é só fechar o ciclo e voltar com o produto é isso que a gente quer e é importante que a população esteja alerta e cobre isso nós temos já propostas de lei que foram apresentadas ao poder executivo e nós esperamos que com a demanda da sociedade o poder executivo proponha legislações estaduais porque uma legislação municipal é importante sim há um vereador interessado em fazer esse trabalho e deverá se fazer presente que é o vereador Penha mas também é necessário que seja feito em todo o estado do Maranhão não basta só São Luís fazer esse trabalho é preciso que todo o estado faça dia e horário dia 1º de outubro no centro cultural do Ministério Público no auditório do centro cultural do Ministério Público a partir das 15 horas promotor de justiça Fernando Barreto muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV muito obrigado também e para você fica a dica para participar dessa audiência pública reforçando o dia 1º de outubro a partir das 3 da tarde no centro cultural do MP que está localizado na rua Oswaldo Cruz ali próximo do canto da Fabril participe você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões o nosso WhatsApp é 991 14 65 29 fique ligado todas as segundas-feiras às 7h30 da noite com reapresentação aos domingos uma da tarde até o próximo programa Música 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 Legenda Adriana Zanotto